Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. O que eu vim falar para vocês aqui hoje, depois de dois anos de negócio, é o extrato das experiências que eu tive nessa atividade que eu consegui assimilar através do sistema de treinamento, do sistema Pronérgico, desse sistema de treinamento maravilhoso, realmente é uma faculdade que nós temos, a nossa disposição. E através das experiências de pessoas formidáveis que nós temos à nossa disposição, nos ajudando a cada momento. Então, o que você tem que fazer? É trabalhar, trabalhar com afim. O nosso negócio é muito simples, é muito simples. Você que está aqui hoje, tomou a decisão de estar aqui e ver algo novo que pode mudar a sua vida. Isso já é um grande avanço para você ser empresário nesse sistema de marketing. Agora, o sistema é muito simples. Para você ter sucesso nessa atividade, você vai precisar de coisas muito simples. Basicamente, você pode definir a sua atividade em como e por quê. O porquê você vai fazer esse negócio, o porquê, ele é muito simples, é o seu sonho. Eu tinha muita dificuldade no início. Poxa, sonho, pensar em sonho, era bem difícil até. Porque eu, formação de engenharia, eu dizia, não, não preciso de sonhar, me dá o dinheiro que eu sei o que eu faço com ele. Não sei se vocês pensam assim. Mas, no decorrer do negócio, eu fui notando que o que me movimentava a fazer a cada momento, esse negócio, era o meu sonho. O motivo pelo qual eu me levantava e ia me mostrar esse plano. Mesmo cansado ou não, com vontade ou não, mas eu tinha um sonho que eu defendia. Tudo na vida que você faz é baseado no seu sonho, no que você quer tirar. E esse negócio, você também precisa ter um sonho. Você precisa ter um sonho para que ele movimente na sua vida a crescer cada vez mais. Está aqui você. Você vem nessa estrada caminhando, tranquilo, e está aqui o teu sonho. Sonhozinho qualquer que você encontrou aí. Fazer o negócio. Aí você encontra uma dificuldadezinha também. Só que essa dificuldade, por menor que ela seja, ela é maior do que o seu sonho. O que você faz? Nesse momento, é o momento no qual você para de fazer. Porque a dificuldade está sendo maior do que o seu sonho. Agora, se você tem um sonho grande, pode vir a dificuldade que vier. Você não vai estar preocupado. Você vai saber o que você quer. Você me lembra muito a história do preço e do prêmio. Tudo na vida. Você tem que saber se o prêmio é valioso o suficiente. Imagine você hoje, meia-noite, deitado na sua cama, agasalhado, tranquilo, está chovendo muito, torrencialmente. Aqui no Rio chove muito. Pronto, imagina, chovendo torrencialmente. E liga para você. Você já tem nada lá. Aquele bombou, né, meia-noite. Alô. Opa, tudo bem? Aqui, seu amigo, eu estou aqui do outro lado da cidade. Está em Niterói. Eu estou aqui, amigão. Vem tomar uma comigo. Você diz, olha, meu amigo, estou muito bom, muito obrigado, mas melhor aí, toma um café e vamos para casa. Tudo bem, isso é uma situação. A mesma situação, imagina você, na cama da sua casa, deitadinho, agasalhado, muita chuva. De repente, toca o telefone, você atende. É aquela pessoa fantástica, aquela pessoa que você sempre soubeu em sair com ela, ou aquela menina, ou aquele rapaz que você queria que lhe chamasse sempre para sair, e liga para você, alô, aí você, alô, tudo bem? Você estava dormindo? Não, não, eu estava esperando o seu telefonema. Olha, eu estou aqui, em Niterói, e você quer vir aqui? Agora mesmo, já estou chegando, não demoro. O que é que mudou? Mudou o prêmio. Então, saiba o que você quer nesse negócio. Vá atrás do que você quer. Agora, lembre-se sempre de que, se você é uma pessoa, ah, não, não tenho sonho, tudo bem, transforme em algo que lhe incomoda. Será que tem alguma coisa que lhe incomoda hoje? Que vale a pena você fazer esse negócio para tirar da sua frente isso que lhe incomoda? Será que lhe incomoda? Porque a grande maioria das pessoas, hoje em dia, se preocupam muito com contas no final do mês, não é isso? Ou então, o saldo, o cheque especial já é conta, né? Já é saldo em conta. Você se libera disso. Não se preocupar com preocupações financeiras. Sei lá, dar uma educação melhor para os seus filhos, poder realmente ter um padrão de vida que você gostaria de ter. Então, esse sonho é o porquê você vai fazer esse negócio. Agora, a cada momento, você tem que saber ter humildade suficiente para aprender a crescer a cada momento. Cada momento desse negócio vai ser um diferencial muito grande de aprendizado. Tudo que você vai querer, você vai conseguir na medida em que você vai ser humilde o suficiente para saber que você não sabe nada. Você está aqui para aprender. Aprender com pessoas que já têm mais experiência. Algumas pessoas dizem, não, esse negócio de sonho não interessa porque o sucesso, ele escolhe pessoas. O sucesso, ele não escolhe quem vai ter sucesso. Ele não vai dizer, ah, não, você é alto, você vai ter sucesso. Você é magro, você não vai ter sucesso. Você é baixo, você não vai ter sucesso. Você é gordo, você vai ter sucesso. Não, nada disso influencia. Isso vai depender exclusivamente de você. Não coloque desculpas no seu caminho. Transforme qualquer dificuldade que você tenha para você conseguir mais rápido o que você quer. Agora, eu tenho certeza que para muitos de vocês que são jovens, estão aqui hoje, talvez queiram chegar muito rápido a isso. Se cobrem muito. O jovem tem uma grande vantagem, que é o quê? Tem uma garra fantástica para fazer esse negócio. Agora, tem que ter a cabeça no lugar para saber que não é da noite para o dia, que ele tem que saber que isso vem de acordo com a consistência do trabalho. Vocês devem estar consistentes o suficiente. Não adianta você trabalhar dois dias e passar 30 dias sem trabalhar. Não, agora eu estou de férias, vou trabalhar esses 10 dias para valer. Depois passa 30 sem trabalhar. Você deve ter uma consistência. É um programa de duas a três horas por dia. Duas a três horas por dia. Você não vai ter que deixar a sua atividade principal. Agora, tem que ter consistência. Sempre isso. Tenha essa meta na sua cabeça. Para que você saiba o que você quer. Isso me lembra uma história interessante também. Vinha um senhor, já de idade, passando pela rua, quando veio um sapo. Um sapo falante, né? Olha assim, meio estranho, né? Para, olha. Senhor, senhor, eu sou uma linda princesa. Sabe, não é? Mas só achar desconfiado. Eu sou uma linda princesa. E se o senhor me beijar, eu vou me transformar nessa linda princesa e vou realizar todos os seus desejos. Opa. Sim, ele pegou o sapo. Botou na mão, olhou para ele. Botou no bolso e continuou andando. Ela, no bolso, não entendeu nada, né? E parou, olhou. Meu senhor, sou eu, uma linda princesa. O senhor não entendeu? Se o senhor me beijar, eu vou realizar todos os seus sonhos. Eu disse, minha querida, na minha idade, eu vou ganhar muito mais dinheiro com o sapo que fala. Então, saiba o que você quer. Saiba até onde você quer chegar no negócio. Hoje, nós estamos num momento muito bom para fazer esse negócio. É um momento no qual nós temos uma grande facilidade de desenvolver essa atividade. Um mercado fantástico, uma moeda estável. Então, nós estamos num momento que nós devemos aproveitar para desenvolver isso rapidamente. Um bom líder, antes de tudo, ele deve ser um bom seguidor. Saber escutar. Saber sempre duplicar os exemplos positivos que ele tem da sua linha ascendente. Sempre, sempre esteja do lado da sua linha ascendente. Ela vai fazer com que você chegue mais rápido onde você quer chegar a todo momento. Então, duplique tudo o que a sua linha ascendente vai fazendo. Ela vai realmente lhe dar grandes exemplos de como chegar onde você quer. Agora, se você, ainda hoje, está nesse negócio há um mês, dois meses, e você ainda não sabe ao certo o que você está fazendo, está na hora de você tomar a decisão de ir em frente, de fazer. Porque essa oportunidade, ela vem mudando a vida de milhares de pessoas já aqui no Brasil. Hoje em dia, não está sendo testado mais nada. Hoje em dia, já é realidade. Olha aqui. Vocês sabem os grandes eventos que estão acontecendo. No mundo, dezenas e dezenas e dezenas de milhares de pessoas já mudaram as suas vidas. Milhões de pessoas. Então, saiba o que você tem nas mãos. Saiba até onde você pode chegar. ninguém vai lhe parar. A única limitação que existe para você nesse negócio é a autolimitação. Você que vai dizer até onde você vai chegar. Esse veículo, ele vai fazer com que você possa ir muito além do que você está hoje. Agora, quando você está com as pessoas, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui vão patrocinar muitas e muitas e muitas pessoas. E se você já patrocinou uma pessoa nesse negócio, saiba que você pode fazer isso um milhão de vezes. Porque você já teve a capacidade de fazer isso uma vez. você pode fazer isso milhares de vezes. E, quando você patrocinar uma pessoa, estiver trabalhando, nunca pense em olhar para essa pessoa como um cifrão. Ela vai me dar muito dinheiro. Não. Para você crescer nesse negócio, você vai ter que fazer amigos. Se você quer construir um direto, se você quer construir um silver, construa um amigo. Essa pessoa que vai junto com você crescer, mudar, muita coisa na sua vida. Por quê? Porque vejam bem, o mercado tradicional que nós conhecemos muito bem aí fora, o que é? É um balde cheio de caranguejo. Aqui vocês conhecem o balde cheio de caranguejo? Conhecem? Pronto. Vocês imaginam um balde cheio de caranguejo. É uma luta lá dentro. Ele vem para um, vem para outro, puxa de um lado, puxa de outro, aí vai um subindo no outro. Um subindo, subindo. Isso é o tradicional. E quando aquele está lá em cima, quase saindo do balde, vem lá embaixo e pum, cai todo mundo, fica todo mundo lá dentro. Sai ninguém. O nosso negócio também é um balde cheio de caranguejo. Só caranguejo diferentes. Vai um subindo, outro, outro, outro. E quando aquele caranguejo está lá em cima, que pode sair do balde, sabe o que ele faz? Ele bota a pata para dentro e começa a puxar os outros junto com ele. Esse é o bonito do nosso negócio. Ajudar as pessoas. Ajudar a conseguir o que elas querem. Aqui, nada vai ser construído mecanicamente. Você vai construir com o coração. quando você deixar fluir o sistema que está dentro de você para o coração, você vai crescer muito mais rápido. O negócio não começa quando você entra na Amway, mas sim quando a Amway entra em você. Quando você começa a sentir que o negócio está fluindo por você mesmo. E você precisa tomar essa decisão. Você precisa tomar a decisão. Agora, muitas pessoas tomam a decisão, mas não agem. Por exemplo, tinha um tronco à beira de um lago, quatro rãs. E essas quatro rãs, estavam lá conversando, uma delas olhou para a outra e disse, decidi pular. Quantas ficaram? As quatro. Por quê? Porque ela apenas decidiu, ela não agiu. Você tem que agir na sua vida. Decisões a gente toma a cada momento. Mas e a ação? E a ação? Onde é que está? É igual aquela pessoa que chega no final do ano, se veste todo de branco, vamos lá, toma champanhe, e não sei o quê, dez. Contagem regressiva, Faustão, toda aquela festa em casa, tudo bem. Vamos lá, dez, nove. Eita, mulher, esse ano a gente vai morar na Barra da Tijuca, do lado da casa do Wilson. É isso aí. Vamos comprar um carro importado também. Esse ano a gente tira o pé da lama. Nove, oito. Passa o ano. No outro dia, vem a ressaca, as memórias já vão embora. Dizem logo que deu amnésia. Passa o ano todo, não se fez nada. Aí no final do ano, ah, não, se veste branco de novo, vamos lá. Entra até assim, com o pé direito, né? Vamos lá, porque esse ano é que vai ser diferente mesmo. E dez, e nove, nada. E no outro ano, esse aceio, era o branco, aí se veste de amarelo, parece um pinto. Vamos lá, e nada, e nada. É aquela história, você decide muitas coisas, mas não age. Tem que agir, pessoal. Você está aí nas suas mãos com esse veículo fantástico, aja, vai em frente, não deixe que nada lhe pare. Nada mesmo. O que é que você deve fazer? Simplesmente, fazer o negócio. Fazer o negócio. O porquê está bem definido, é o nosso sonho, é o que nós queremos. Está aqui. Agora, nós precisamos ir além, nós temos que saber agora o como, como eu vou conseguir o que eu quero, como eu vou chegar, até onde eu quero chegar. e aí você tem esse sistema de treinamento fantástico, lhe ajudando a cada momento a ir à frente. E a sua linha ascendente, que vai lhe ajudar também a crescer rapidamente. Bem, quando você inicia o negócio, você precisa tomar uma decisão de compromisso. São hábitos de liderança, hábitos de vencedores que vocês vão adquirir nesse negócio. Por quê? Porque princípios não se mudam, mas hábitos você constrói na sua vida. Então, se você hoje tomou a decisão de crescer, você vai ter hábitos fantásticos de crescimento. O principal compromisso que você vai ter nesse negócio é o compromisso com o seu futuro. O compromisso com o seu futuro é que vai fazer o diferencial até onde você vai chegar. Não sei o que você quer para o seu futuro, você deve saber que esse compromisso é que vai fazer com que você chegue mais rápido. e, principalmente, sabendo disso, utilizar as ferramentas. Utilizar as ferramentas que estão à sua disposição. Você tem ferramentas maravilhosas à sua disposição. E o primeiro passo que você deve dar como compromisso é ser go-getter. Ser go-getter. O que é um go-getter? É uma pessoa que está mostrando o plano, que a loja está aberta. Imaginem que vocês têm uma farmácia e a sua farmácia só abre uma vez na semana. Vocês acham que a pessoa que está doente vai esperar você abrir a sua farmácia? Sim ou não? Não! O que é que ele vai fazer? Ele vai procurar a pessoa do lado que está com a farmácia aberta todo dia. Ele vai atrás de algo que ele possa ir atrás, que ele possa ter. Se você não está com a sua farmácia aberta, com a sua loja aberta, pode ser o melhor negócio do mundo, mas você não está apresentando para as pessoas. a ação está aqui, mostrar a sua oportunidade de negócio. Você não deve esperar o seu cliente estar toda hora dizendo, você deve mostrar o plano, você deve mostrar o plano. Não! Se você está uma semana no negócio e não está mostrando o plano, você já está perdendo dinheiro. Esse compromisso é muito pessoal. Eu sei que o plano, nem sempre o primeiro plano é o ideal. Meu primeiro plano foi horrível, com certeza. A cada momento, nesse negócio, você vai desenvolvendo como um avião a jato. Você inicia com força total, mas ele se movimenta muito devagar, muito devagar. E a partir daí, quando ele pega impulso, está lá em cima, com um terço da capacidade, ele se mantém voando. Então, você está agora, está na fase da carga total no seu negócio. Carga total de desenvolvimento. Se profissionalizar o mais rápido possível, ter esse sistema dentro da sua atividade o mais rápido possível. E mostrando esse plano, sempre. Sempre. Agora, as pessoas vão partir basicamente de onde? De uma lista. Então, o que é que você deve fazer? Ter uma lista de pessoas. Todas as pessoas da sua organização vão sair de uma lista. Com certeza. Quem é que gostaria de ter, por exemplo, um Fernando Olivar na sua lista? Quem é que gostaria? Ótimo. Quem é que gostaria de ter o Wilson Cleber Lima na sua lista? Então, o que é que você deve fazer? A primeira coisa, lista. É uma lista. mínimo 100 nomes. Mínimo de 100 nomes. Agora, veja uma coisa interessante. Duplicar isso para o seu grupo. Duplicar isso em profundidade. Por quê? Porque na medida em que está aqui a sua lista, certo? O senhor X tem uma lista de 100. Entrou uma pessoa, menos um. Quantas ficaram? 99. Opa! Só que essa pessoa que entrou no negócio, ela tem uma lista de 100. Então, são 199 agora na sua lista. Vocês imaginem a duplicação disso no seu grupo. Com 10 pessoas, com 100 pessoas, com 1.000 pessoas. Não é à toa que as pessoas crescem tanto nesse negócio baseado na lista. Você tem a lista, é daí que você vai partir. As pessoas que estão nessa lista. E convidar. Não tem medo de convidar. Às vezes, inclusive os jovens têm um pouco de receio para isso. O que você deve fazer é partir dessa lista. Mostrar esse plano sempre. O pior plano, você sabe qual é o pior plano? É aquele que não é dado. O pior plano é aquele que você não sai de casa para mostrar. Quem aqui gaguejou no seu primeiro plano? Ótimo. Eu também. Quem aqui tremeu, sofreu no primeiro plano? Ótimo. Eu também. Nem por isso deixei de chegar a esmeralda. Fantástico. Eu tenho certeza que os jovens, como eu estava falando, vão ter dificuldades em encontrar pessoas mais velhas. Não tenha problema com isso. Convide da mesma forma. Tenha postura. Saiba do que você quer. Saiba do que você quer a cada momento. E, principalmente, na medida que você estiver mostrando esse plano de negócio, tenha postura, esteja vestido adequadamente para mostrar sua oportunidade de negócio, porque é importante. Ah, mas eu não gosto de me vestir. Eu prefiro de camiseta, tênis e chinelo. Tudo bem. Mas o que você quer duplicar? Camiseta, tênis e chinelo? Não creio. Eu creio que você quer duplicar da forma correta. Terno e gravata. Por quê? Porque o principal que você vai querer nesse negócio é a duplicação. E, principalmente, o efeito que você quer causar. O efeito que você quer causar o mais positivo possível. Então, esteja sempre preparado positivamente para que você tenha sucesso. A persistência nesse negócio é um diferencial muito grande. Muito grande no que você vai querer conseguir. Ser Golguera é um sinônimo de ser persistente. 80% das pessoas desistem nos cinco primeiros nãos porque não tiveram a capacidade de escutar os nãos. não. A pessoa está dando não é para o negócio, não é para você, mas sim para ela mesma, que ela não tem a capacidade de entender o quanto isso pode mudar a vida dela. Hoje, você tem a oportunidade de mudar a sua vida. Agora, precisa que você parta de hoje. Sendo Golguera, tendo uma lista e partindo daqui. Quicksilver. promova muito o Quicksilver. Promova muito que ele vai ser a base para o que você quer. O sustentáculo para uma organização forte. Se você quer ser esmeralda, o que você deve fazer? Três Quicksilvers. Eu fui Quicksilver, Wilson e Cléria foram Quicksilvers, os grandes líderes desse negócio foram Quicksilvers. Eu não levava para Quicksilver. Você quer crescer Quicksilver? Quicksilver. Bota como meta para você. O que você deve fazer? Você deve caminhar sempre para frente. Sempre caminhando, crescendo e mudando. Nesse negócio, você vai ter uma oportunidade de se aperfeiçoar sempre. Como? Através de um sistema de treinamento. Através de um sistema de treinamento que vai lhe ensinar como crescer no negócio. Esse sistema, ele vai lhe ensinar como convidar. Ele vai lhe ensinar como patrocinar. Ele vai lhe ensinar como ir à frente. Hoje em dia, o que é que nós temos? um programa fantástico que é a fita da semana. É um programa fantástico. Não adianta você ter o melhor instrumento do mundo se você não tem conhecimento. Quer ver um exemplo? Nós temos um grande instrumento que é a EMOE. Mas nós precisamos ter conhecimento de como utilizar. Imagine que cada um de vocês tem um bisturi na sua mão direita. Imagine que cada um de vocês tem um bisturi. Certo? Tranquilo? Se alguém tiver um no bolso, não tire, hein? Olha para a pessoa do seu lado esquerdo. Olha para a pessoa do seu lado esquerdo. Se você está na ponta, olha para a pessoa do seu lado direito. Olha para a pessoa do seu lado esquerdo. Imagina que ela está com um problema no estômago e que precisa ser operada. E sabe quem vai operá-la? Você. Calma, calma. Não, não. Pode sentar. É brincadeira. Calma. Senta aí. O que é que vai acontecer se você for operado? Duas, duas, uma. Ou ela sai correndo como aquela pessoa lá atrás, no caso. Ou você vai operá-la e vai acontecer uma catástrofe. Por quê? Porque o que é que faltou? Conhecimento. E esse conhecimento que você teria, no caso, uma faculdade de medicina, aqui, você tendo um instrumento como esse, você já tem no momento que você ingressa no negócio. No momento que você ingressa no negócio, você já tem todo o conhecimento necessário para desenvolver essa atividade. E essa fita da semana é um programa que está à disposição de cada um de vocês. Você que entrou no negócio, você já tem o direito de entrar nesse programa automaticamente quando você está no negócio. Por quê? Porque o que é que se busca? Nesse negócio, a cada momento, você está subindo uma escada. Essa escada que vai lhe levar até lá em cima é a Amway. É uma escada fortíssima. Realmente, em termos de produtos, nós estamos muito bem servidos. É uma empresa fortíssima. 24ª companhia americana. Em termos de produtos, nós temos realmente uma infinidade de produtos. Eu tenho certeza que todos vocês aqui estão usando o perfume do seu negócio. Se tiver alguém usando um perfume catinguinha qualquer, não vai estar enganando o seu upline, vai estar enganando a si mesmo. Se você quer ter um compromisso com o seu futuro, o compromisso começa na medida em que você tem produtos do seu negócio que você deve utilizar. Você tem um corrimão que vai levar até lá, que é onde você vai se segurar para conseguir chegar até lá. Que é o sistema Pronet. Que é o sistema que vai lhe treinar com fitas, como nós estamos tendo agora. Um novo programa também, que foi um pedido nosso, que chegou aqui agora no Brasil, que é o programa de livro do mês. Tem pessoas que não leem nenhum livro por ano. Quanto mais um livro por mês. Então, vejam que cada vez mais, o diferencial de crescimento nesse negócio vai ser o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver da sua atividade, mais rápido você vai chegar onde você quer. Então, tenha conhecimento. Programa do livro do mês também está aí à disposição de cada um de vocês. E esse corrimão é o que? É o sistema de treinamento. O sistema de treinamento que vai levar até lá. E o seu guia é o seu upline. O seu upline que vai levar até lá. São esses três fatores principais que vão fazer com que você chegue. A Amway, o sistema e o seu upline. O seu exemplo é muito importante. Vamos fazer aqui um treinamento sobre exemplos. Vejam bem. O que você fala, o que você faz, fala tão alto que o que você fala ninguém escuta. Vejam bem. vamos fazer um treinamento aqui. Eu vou contar um, dois, três, já e vamos. Certo? Um, dois, três, já. Pronto. Vamos lá. Não era agora. Não era agora. Vamos lá. Um, dois, três. Cadê o já? O que você faz, fala tão alto que o que você fala ninguém escuta. Vejam o seu exemplo. Vejam o exemplo que você está dando para o seu grupo. O que você quer duplicar. Não falei o já, mas todo mundo me imitou. Por quê? Ok? Seguiram o meu exemplo, o que eu estava fazendo. O que você faz hoje é imitado pelo seu grupo. É importante que você tenha a certeza e a convicção que o que você está fazendo está duplicando da forma correta. Porque o que você faz pode gerar ou confiança ou dúvida. Se você diz que não gosta de ouvir fita para o seu grupo, mas toda a sua linha ascendente promove fita, dizem que é bom. Eu estou aqui hoje falando que fita realmente é essencial. Isso gera confiança ou dúvida? Dúvida. Isso. Tá bom. Se você diz Ah, não, o Open toda segunda-feira tem que ir levar convidado. Não, eu não levo convidado para o Open. Isso gera confiança ou dúvida? Dúvida. Lógico. Quem aqui gostaria que cada pessoa do seu grupo levasse uma pessoa, no mínimo uma pessoa para o Open? Um convidado para o Open. Ótimo, ótimo. Quem é a primeira pessoa que deve dar o exemplo? Você mesmo. Você mesmo. Exatamente. Então, se você não está levando convidados para o Open, o seu grupo não vai levar convidados. Leve convidados para o Open. Ah, eu adoro os produtos. Os produtos são fantásticos, eu utilizo na minha casa. Isso gera confiança ou dúvida? Confiança. Exatamente. E se você é golguera, se você está mostrando esse plano todos os dias, se a pessoa liga para a sua casa às oito horas da noite e você está sempre mostrando esse plano, isso gera confiança ou dúvida? Confiança. E o que é que você deve gerar para o grupo? Confiança. Parabéns. Realmente, vocês estão de parabéns como líderes desses grupos. Na medida em que você desenvolve essa atividade mais a fundo, você vai notando que algumas pessoas, elas sofrem de um mal grave, que é problemite aguda. Sério. Não, hoje não, amanhã também não, depois também não. Que depois se transforma em um desculpite crônica. Esse é quase fatal. Quase fatal. O que é que você deve fazer? Você deve utilizar uma vitamina. Utilizar essa vitamina que vai surtir um efeito fantástico. Flosk P. Peça para a sua linha acidente Flosk P. Não sei se vocês sabem que já está disponível isso para vocês. Flosk P. Flosk P. Fita. Livro. Open. Seminário. Convenção. Produtos. Flosk P. Flosk P. No grupo todo, hein? Faz com que o grupo esteja bem vitaminado, bem forte. Vocês vão ter realmente um grupo saudável. Na medida em que você vai desenvolvendo o negócio, as pessoas vão notando a sua liderança. Como eu falei, liderança não se ganha, liderança se conquista. Em cada momento vão acontecer pessoas que vão dizer que você não vai conseguir, que você não vai em frente, que você ainda não está preparado, que isso não é para você. Mas você não deve escutar. Não deve escutar. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem nem o que estão fazendo hoje na vida. Não sabem até onde podem chegar. Então, você deve saber como você deve levar o seu negócio. Escutando a linha acidente, ouvindo fitas, lendo livros e participando principalmente dos eventos. Nós temos grandes eventos. Toda semana são os Open Meetings. E esse Open é um instrumento fantástico. Ele vai dar uma visão muito maior das pessoas. E se a pessoa quiser ter uma visão um pouco maior, o que é que ela vai fazer? Vai ao seminário. Um seminário como esse. Ela vai ver milhares de pessoas. E se ela quiser ter uma visão mais consistente ainda, vá à convenção. Vá à convenção. A convenção é um evento que vai realmente fazer um marco na sua vida. Convenção para quê? Convence! Ela lhe convence que o negócio é para qualquer pessoa. Se você não tem ainda a certeza, vá à convenção. Então, você tem essa vitamina aqui, utiliza bem a vitamina. Vá em frente. Não deixa que ninguém te pare. Não deixe. Dá o exemplo a cada momento. Se o que você está fazendo hoje, você tem a certeza que você não está fazendo tudo o que podia fazer, passa a fazer. bota a cabeça no travesseiro hoje e diz, hoje eu pude fazer o meu melhor. Se você botar a cabeça todo dia assim, você vai conseguir crescer mais rápido. Hoje eu consegui fazer o melhor que eu podia fazer hoje. Todos os dias isso. Mostrar esse plano. Mostrar esse plano de negócio. Ter meta. E a meta, ela se constrói a cada dia. Não deixe para depois nem bote desculpas na sua vida. eu nunca procurei botar desculpas. E sim transformar o que eu tinha de dificuldade para melhorar. Às vezes as dificuldades são para melhorar a nossa vida. Tinha uma história interessante que ocorreu na Suíça. Um médico, já tinha a esposa, a esposa faleceu no parto, ele estava com um neném pequeno em casa. E, quando esse neném estava em casa, ele tinha que cuidar. Era uma cabana afastada da cidade. Estava realmente um temporal muito forte, na neváscoa, e chega uma pessoa lá. Doutor, doutor, tem uma pessoa na cidade que está precisando da sua ajuda. Ele era muito católico. Doutor, estou precisando da sua ajuda. E o senhor tem que ir lá agora, porque senão a pessoa morre. Só o senhor pode salvá-la. Ele disse, mas meu filho está aqui só, não posso deixá-lo. Mas, doutor, só o senhor vai conseguir salvá-la. Ele disse, bem, tudo bem, eu vou entregar meu filho aqui nas mãos de Deus e vou lá. E foi rápido, foi no treinó rápido, chegando lá, atendeu o paciente, voltando. Ele ouviu um arbusto se mexendo. Quando ele olha, um lobo que começa a correr atrás dele. Depois, vários lobos começam a correr atrás dele. E ele, cada vez mais, tem que bater mais rápido nos cães que estão puxando o treinó, para que ele consiga fugir dos lobos. Batendo, e cada vez que ele fazia isso, ele praguejava mais. Ele dizia, mas Deus, eu sou tão católico, eu acredito tanto no senhor e o senhor me manda esses lobos. Eu deixei meu filho em casa, vim aqui ajudar a pessoa, o senhor me manda esses lobos. Por que isso comigo? E ele conseguiu se levar dos lobos e quando estava chegando próximo de casa, viu a casa dele em chamas. Uma cortina na casa dele tinha batido na vela e tinha pego fogo. Só deu tempo dele entrar em casa e tirar o filho. Deus mandou os lobos como mensagem para ele para chegar mais rápido em casa e salvar o seu filho. Então, se você hoje não entende a mensagem que estão lhe mandando, faça o negócio. Não pense duas vezes, vá em frente. O começo, ele sempre vai ser um pouco difícil. Eu não posso dizer para vocês que vocês não têm essa oportunidade na mão, porque vocês estão com ela. Basta que vocês tomem a ação e em frente. O negócio que me, algo que me bateu muito aqui dentro foi a segurança desse negócio, que eu aprendi com o decorrer da atividade. a segurança que você tem desenvolvendo essa atividade é muito grande. Talvez você não tenha nem ideia. Lá em Recife, nós tivemos um caso interessante. Nós tínhamos uma pessoa lá, o Avelino, que era uma pessoa realmente fantástica, era gerente do Banco do Nordeste e ele estava na época 12%. Era uma pessoa que seguia completamente o sistema, que era uma pessoa formidável, que estava ali, um líder, você sabia que é aquele que vai embora. mas, ele fez uma viagem pelo banco, quando estava voltando, faleceu, no acidente de automóvel e a esposa dele ficou no negócio. E o trabalho que ele fez até 12% foi tão bem feito, com tanto sistema, com tanta precisão, que hoje a esposa dele é DD e vive com o rendimento do negócio. Vejam a segurança, pessoal. Eu gosto de dar esses exemplos para você ter uma dimensão maior do que você está tendo hoje, do que você tem em mãos. A segurança que você tem em desenvolver essa atividade é muito grande, é muito grande. A Ivone hoje, a Ivone Bezerra, que é a esposa do Avelino, ela hoje mantém completamente tranquila a família graças ao rendimento do negócio, no trabalho que ele fez com consistência. Então, você tem isso nas suas mãos também. Esse trabalho, ele deve ser feito a cada dia, a cada dia. Você não deve ficar pensando duas vezes, nem deixar isso para depois, começar de hoje. Começar de hoje, com os exemplos que você tem. Eu aqui hoje estou conversando com vocês, falando com vocês, dando o meu exemplo para vocês, mas quem vai estar aqui amanhã com vocês? As lideranças, as lideranças de vocês. Por isso que eu digo, que coisa fantástica que esses 21% acima que estavam aqui no palco, Dede, Golds, que vocês têm, que são pessoas realmente de grande conhecimento que passam isso para vocês. Eu gostaria de pedir uma grande salva de palmas de novo para a grande liderança que vocês têm aqui. Coisa formidável. parabéns, parabéns por terem essas lideranças, por poderem ter a oportunidade de segui-las. Aconselhe-se sempre com elas, aquelas que vão levar você da frente. Peguem sempre aconselhamento com essas lideranças. Vocês têm uma grande e, digamos assim, uma das maiores lideranças do país também, que é o Ilse Acleiro aqui junto com vocês todo momento. Estejam sempre junto com eles. Agora, um dia, as pessoas dizem, ah, um dia eu vou estar aí no palco, um dia eu vou estar aí no palco. bote data para você. Um dia você não vai saber quando é. Quando é que você quer estar aqui? Quando é que você quer chegar à pérola? Quando é que você quer chegar à esmeralda? Ah, todo dia, eu quero chegar à esmeralda daqui a um ano e meio. Tudo bem, quer chegar daqui a um ano e meio? O que você está fazendo hoje para daqui a um ano e meio você estar aqui? O que você está fazendo aqui no final do mês? Você tem que dividir essa meta. O que você vai fazer daqui a um ano para daqui a um ano e meio estar aqui? O que você vai fazer daqui a seis meses para daqui a um ano e meio estar aqui? O que você vai fazer no mês que vem, na semana que vem, amanhã, o que você vai fazer hoje de noite, para que um ano e meio está aqui como esmeralda, o seu futuro está em jogo, como eu falei, o maior compromisso que você tem nesse negócio, é o compromisso com o seu futuro, não brinque com o seu futuro o seu futuro é muito importante e ele movimenta muito as pessoas a sua família é importante, e isso você pode conseguir mudar realmente, mudar esse panorama que você tem hoje, abrir mais esse horizonte ainda, conseguir muito mais do que você tem uma história interessante que, as vezes a gente não sabe até onde a gente pode ir tinha um senhor, que foi fazer uma viagem de Recife, para a Europa e esse senhor vendeu todas as economias dele, para fazer essa viagem quando ele foi fazer essa viagem ele comprou um bilhete levou alguma comida, um queijinho e tal porque não tinha mais dinheiro para comer no navio, foi de navio a viagem chegou lá, passou um dia, eram sete dias a viagem, no quinto dia todos os dias ele fazia uma coisa interessante todos os dias ele ia lá, na hora das refeições chegava assim só cheirava e ia embora comer o queijinho dele lá embaixo todo dia, todo dia, todo dia no quinto dia, teve um senhor que já tinha visto ele tantas vezes e disse pô, porque o senhor não entra? ele disse, não, 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 eu não tenho dinheiro para comer, só comprei o dinheiro para a passagem, deixa eu ver o seu bilhete no verso do bilhete dele dizia, com direito a todas as refeições é como o seu bilhete nesse negócio ele lhe dá direito a tudo o que você quer basta que você vá atrás vá atrás e ir atrás, sempre buscando isso é como se você tem na sua casa imagine que você tem na sua casa embaixo da pia da cozinha aquele local fantástico você tem lá uma arca com ouro você sabe que está lá embaixo está enterrado você quebraria a pia da sua casa? sim ou não? quebrava mesmo quebrava com gosto para isso você utilizaria garfo, colher ou utilizaria pai e picareta? pai e picareta utilizaria o sistema correto, está ótimo quanto tempo você procuraria? um mês dois meses três meses um ano dois anos cinco anos você sabe que está lá até achar interessante quantas horas você se dedicaria? três horas quatro horas duas horas uma hora o tempo fosse possível não é isso? exatamente igual esse negócio você tem aqui algo que vai mudar a sua vida está aqui está aqui a sua disposição agora precisa que você se dedique precisa que você faça o negócio precisa de compromisso de dedicação de persistência de persistência que você vá atrás todos os dias fazer o trabalho fazer o que deve ser feito o o trabalho em network ele ele me lembrou muito uma na época no exército do companheirismo que nós temos é um companheirismo muito grande você já deve ter sentido isso que é uma grande família aqui não se cresce só se cresce em conjunto se cresce na medida em que você tira o foco de você e quer o crescimento do próximo o crescimento da pessoa que está do seu lado nós tínhamos um um lema no exército que era o seguinte quando nós fazíamos corridas corridões e que descia o grupamento todo correndo e até lá embaixo e voltava quando voltava ficavam algumas pessoas alguns integrantes e o que é que se fazia se deixava eles para trás e iam em frente não voltava o grupamento todo até lá e trazia eles junto traziam eles junto com o grupamento nesse negócio você vai encontrar um igual companheirismo são pessoas que estão todas no mesmo tapete querendo que você cresça junto com elas sempre que você puder edifique sua linha ascendente edifique upline porque são pessoas que vão lhe ajudar sempre nesse negócio edifique downline edifique crossline edifique pessoas que estão sempre junto com você edifique em todo momento crossline você vai edificar sempre agora tenha sempre o contato de negócio apenas o essencial crossline também muito perigoso você ter muito contato porque são informações diferentes para negócios diferentes até estava comentando isso com o Wilson o que é um crossline pessoa que não tem nada a ver com a solina digamos que está aqui uma pessoa sai uma para cá outra para cá esses dois são crosslines entre si qual o contato que você deve ter com essa pessoa nós podemos fazer uma alusão a isso com uma história interessante como se fossem dois porco espinho no frio se eles ficarem muito separados eles vão morrer de frio se eles ficarem muito próximos eles vão se furar como é que deve ser eles devem ficar próximos o suficiente para se aquecerem mas distantes o suficiente para não se tocarem para não se ferirem então mantenha sempre a convivência mas sempre estejam em contato direto com a sua linha ascendente a única forma de perder nesse negócio vai ser desistindo a única forma que você vai perder nesse negócio é desistir não consigo não entrando ou desistindo é a única forma que você vai conseguir perder nesse negócio porque as vezes você está tão dentro de uma realidade difícil na vida que você não consegue enxergar que você pode sair dessa gaiola aconteceu um caso interessante também de um mercador na Índia que ele tinha um papagaio dentro de uma gaiola e ele ia voltar para o local que ele tinha comprado esse papagaio e disse olha você quer mandar algum recado para os papagaios lá da sua terra o papagaio olhou para ele e disse diga apenas que eu estou preso numa gaiola tudo bem foi lá fez algumas compras na terra e viu aquela floresta onde tinha que pegar aquele papagaio e deu o recado para os papagaios tinham vários assim em cima de uma árvore e disse olha tem um recado do amigo de vocês que está comigo ele mandou um recado dizendo que ele está preso numa jaula quando ele falou isso automaticamente um papagaio pum caiu morto não entendeu tudo bem foi embora chegou em casa cheio de compras e falou o papagaio papagaio eu só tenho um recado para vocês quando eu disse isso que você estava preso um papagaio caiu morto na hora na hora que ele disse isso o papagaio que estava dentro da gaiola pum caiu morto também ele também não entendeu ele abriu a gaiola quando tirou o papagaio na mão pum o papagaio estava vivo saiu voando foi a mensagem e a forma que aqueles outros papagaios que estavam livres encontraram de dizer para aquele papagaio que estava preso como ficar livre é a mesma mensagem que vocês devem passar a todo momento é a mesma mensagem que se passam para vocês eu gostaria de agradecer imensamente a atenção de todos vocês eu desejo sucesso a todos muito muito sucesso e go daimon go daimon este é o final do programa